Olá, professora Beth, tudo bem? Saudades de vocês. Hoje estamos aqui para mais uma videoaula e a continuação da nossa aula de redes. E hoje é a nossa terceira aula. E a gente vai estar falando sobre as arquiteturas de redes, os meios de transmissão, Simplex, Half-Reflex, Full-Flex, a classificação de redes, LAM, MAN. E então vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Arquitetura de redes e meios de transmissão. O que é a comunicação de dados? Conforme Forruzan, em 2006, ele diz o seguinte, que a comunicação de dados é nada mais ver do que a troca de informação entre dois dispositivos através de um meio de comunicação. No nosso caso, através de um par de filhos. Então, quando a gente fala de comunicação, a gente está falando sobre a troca de informação entre os dois dispositivos através de um meio de comunicação, como, por exemplo, um par de filhos. A mesma coisa, para vocês entenderem melhor, quando duas pessoas estão conversando. Elas estão o quê? Trocando informações. Só que a comunicação está sendo através do quê? A da fala. Eu estou falando, eu estou utilizando a boca para falar. Então, eu estou fazendo uma transmissão, uma troca de informação e essa troca é através, no caso do nosso dispositivo humano, é pela boca, né? Pela fala. Aqui tem mais ou menos como funciona o transmissor, que transmite, receptor, que recebe, os protocolos, né? Que a gente já falou sobre isso, que é o que permite que as mensagens sejam enviadas de um lugar para o outro. E aqui o meio onde a mensagem vai fluir. O sistema básico de comunicação, ele é composto por cinco elementos básicos, tá? Primeiro, mensagem. Segundo, transmissor. Terceiro, receptor. Quarto, meio. Quinto, protocolo. A mensagem, o que é? A gente vai descrever aqui, eu vou estar descrevendo cada um. A mensagem é o quê? É a informação a ser transmitida. Ela pode ser constituída de várias coisas. Números, textos, áudio, vídeo, imagens, ou qualquer combinação desses elementos. Eu posso colocar um texto com uma imagem, eu posso mandar uma foto com uma legenda. Então, a imagem, ela pode ser de várias formas, não necessariamente somente de forma de texto, ok? O transmissor é quem envia mensagem de dados. Pode ser um computador, uma estação de trabalho, um telefone, uma câmera de vídeo, entre outros. A mesma coisa quando a gente liga uma televisão. A gente utiliza o quê? O controle remoto. Então, o controle remoto, ele está sendo transmissor. Está enviando um sinal para a televisão ligar. E aí, a gente tem o receptor. Que é o dispositivo que recebe a mensagem. Pode ser também um computador, uma estação de trabalho, um telefone, uma câmera de vídeo. No caso do exemplo da televisão que eu dei, o controle remoto, eu aperto, ele transmite a informação para a televisão. E a televisão, ela tem o receptor, que recebe essa mensagem e faz o que a gente solicitou. Eu aperto lá para mudar de canal, a televisão recebeu esse sinal e vai mudar. E o meio? É o caminho físico por onde viaja uma mensagem dirigida ao receptor. No caso do controle remoto, a gente sabe que não tem fio. Não tem uma coisa física. A gente tem lógica. Que seria o quê? O meio de transmissão, como? Por onda, por laser, né? E o protocolo? O que é o protocolo? São as regras que governam a comunicação de todas as informações, de todos os dados. É ele quem faz o acordo, né? Representa um acordo entre o dispositivo que se comunicam, tá? Então, ele é quem comanda essa comunicação das duas partes. A transmissão de dados, segundo Torres, em 2004, podem ser três tipos de transmissão. Simplex, half-duplex e full-duplex. Simplex, gente, nesse tipo de transmissão de dados, um dispositivo é transmissor e o outro é receptor. A transmissão de dados simples é, portanto, unidirecional. Tá? Então, simplex é onde a informação só vai para um lado. Ou seja, numa ponta eu tenho o transmissor, na outra eu tenho o receptor. O receptor consegue transmitir alguma mensagem? Não, ele só recebe. Eu aqui tenho uma imagem que eu vou, daqui a pouco, explicar para vocês. Aqui, o simplex está aqui. Numa ponta, na ponta A, eu tenho o transmissor. Transmissor, aqui eu tenho um meio para trafegar informação e o receptor vem e recebe essa informação. Pode ver que só a setinha é só para um lado, ou seja, o barramento é unidirecional, só trafegue em uma única direção. O half-duplex é um tipo de transmissão de informação bidirecional. Mas, por compartilharem o mesmo canal de comunicação, os dispositivos não transmitem e recebem dados ao mesmo tempo. O que isso quer dizer? Ele envia e recebe. Porém, o dispositivo é o mesmo que compartilha o canal de comunicação. Um exemplo é o rádio amador. O rádio amador é aquele que a gente utiliza, né? Alguém não escuta, câmbio, desligo. Aí eu aperto o botão para falar, aí alguém vai receber a mensagem. Se a pessoa ficar falando enquanto eu estou apertando o botão, não recebo a mensagem. Quando eu desligo, aí a pessoa vai e fala, Oi, é o Antônio na linha. Quem está falando, a pessoa vai e solta. Aí eu escutei, aí eu vou, aperto novamente. Oi, é a professora Beth, tudo bem? Se ele tiver com o dedo apertado naquele radinho, ele não vai me ouvir. Vai ficar te dando tipo, tim, tim. É igual quando a gente utiliza, utilizava muito o Nextel, através do pripe, né? Que você apertava e ficava bipando e a gente falava. Para um falar, o outro tinha que soltar. Você só escutava. Então, quer dizer, você recebe e envia informações pelo mesmo canal, porém os dados não são simultâneos. Ou seja, um precisa parar de falar para poder ouvir. Tá? E o Full do Plex? É a verdadeira comunicação bidirecional, onde A e B podem tanto transmitir, quanto receber dados ao mesmo tempo. Aí, por exemplo, é o telefone, né? O telefone a gente faz isso, pelo WhatsApp a gente faz isso. Ó, e aqui tá no desenho, ó. Simplexe, transmissor e receptor. Apenas unidirecional, só envia informação. O transmissor e receptor, Ralf do Plex, ó. Ele só envia, ó. Olha como é que funciona. O transmissor envia. O receptor tem que parar, quando acabar de ouvir, vem e fala e transmite para o outro. Então, o transmissor passa a ser receptor e o receptor passa a ser transmissor. Aqui envolve um sistema de comunicação bidirecional não simultâneo. E aqui eu tenho Full do Plex, onde os dois enviam e recebem informações ao mesmo tempo. Por exemplo, o celular, que eu tô falando, a gente quase pode atropelar o que o outro tá falando, né? Eu tô ouvindo e tô falando ao mesmo tempo, ó. O transmissor é receptor, o receptor é transmissor. E aí, a gente vai falar sobre o conceito de rede, né? A rede, ela é o quê? É um conjunto de equipamentos, de computadores, que são o quê? Interligados, né? De forma que troquem informações e compartilhem recursos. Eu posso compartilhar recursos como arquivos de dados gravados, impressoras, moldens, soft e outros equipamentos. Isso principalmente quando eu tenho um servidor. Eu posso te colocar tudo no servidor e os outros serem só clientes, ou seja, só terem acesso ao que eu quiser. A classificação das redes. Como é que funciona a classificação das redes? De acordo com o Dantas, em 2002, uma das características mais utilizadas para a classificação de redes é o quê? É sua abrangência geográfica. Por quê? Porque a gente tem redes locais, que são as regionais, a gente tem metropolitanas, né? E a gente tem as mundiais. Então, aqui, vamos lá. A convencional da classificação das redes locais, a gente tem as lãs, que são redes locais, ou seja, regionais. A gente tem as metropolitanas, né? Que envolve o quê? As cidades. E a gente tem as distribuídas, que são as uãs, que são as redes mundiais. Então, vamos lá. Então, nós temos três tipos, lãs, mães e uãs, ok? Regionais, metropolitanas e distribuídas. E as lãs. Segundo o Dantas, ainda, a rede local lã é uma facilidade de comunicação que faz o quê? A comunicação, a conexão de alta velocidade entre processadores periféricos terminais, porém, de uma forma geral e única, o prédio ou campo. Ou seja, ela é local. Não tem, não alcança muitas distâncias, né? Eu até coloquei aqui em cima, ó. Lã é a tecnologia que apresenta uma boa resposta para a interligação dos dispositivos, porém, com distâncias relativamente pequenas, com uma largura de banda larga considerável, tá? E aqui tem o desenho de uma lã, ó. Isso aqui é praticamente o quê? Isso aqui é dentro de um prédio. É como se eu estivesse na escola e tem a rede da escola. Ali eu tenho uma lã. Uma rede o quê? Local. E aí eu tenho a mã. O que são as mães? As redes metropolitanas, que podem ser estendidas com aquelas que provém e interligam as redes locais, em uma área metropolitana de uma determinada região. Ou seja, ela serve, eu desenho diz muito aqui, ó. A mã, ela faz o quê? Você pega as redes pequenas e interliga elas, tá vendo? Elas são conectadas. São várias redes menores, são conectadas a ela. É como se eu tivesse... As casas da minha rua estão conectadas a mando da NET. Então, a NET, ela está ali pegando todas as redes que tem dentro da minha rua. E as mães? Quanto à distância envolvida de interligação dos computadores, são superiores e muito a uma rede metropolitana, tá gente? Então, lembrem-se que as lães são de pequenas distâncias, geralmente do mesmo prédio, do mesmo andar, do mesmo local. As mães são o quê? São as metropolitanas, né? Que elas pegam e interligam as redes locais. E as lães, elas são o quê? A gente fala que ela é mundial, que elas fazem o quê? A conexão grande quanto à distância entre continentes. Ou seja, é pegar todas as redes e ir interligando. Pegar a rede do bairro de Bangu, que interliga no de Campo Grande, que interliga a cidade do... toda a cidade do Rio de Janeiro, que é interligada a São Paulo. E daqui a pouquinho a gente está fazendo o quê? Interligando o Brasil aos Estados Unidos. Aí eu estou... olha só como é que são as coisas. Aí eu estou pegando as lães, transformando em mães e as mães sendo transformadas em Juan. Tá? E aqui tem dizendo como é que ela funciona, ó. Eu tenho aqui, ó, várias redes menores. Tá vendo? Que são interligadas através de hubs. Tá? A gente tem sempre um... a gente tem aqui sempre uma internet de servidor, né? Aqui, ó. E aí vão se interligando e vão formando uma rede. Por isso que quando as pessoas falam que a internet é a rede mundial de computadores, está errado. Porque a internet é a conexão de várias redes, né? Que se interligam para fazer a comunicação mundial. Então, ela não é uma única rede. São várias redes menores que vão se interligando, formando uma teia de comunicação para que todos os dispositivos possam estar conectados e fazendo a troca de informação. Ok? Bom, eu espero que vocês tenham entendido sobre as redes, os tipos de comunicação, né? Simplex, half-duplex, full-duplex, tenham entendido sobre os tipos de rede, que são as LANs, redes locais, as Mãs, as redes regionais e metropolitanas. E as WANs, que são o quê? As redes mundiais, né? Que interligam o continente. Hoje, a nossa aula vai ficando por aqui, né? Eu vou deixando mais uma vez meu abraço, que é uma característica minha durante nossas aulas online, né? Meu abraço virtual, cheio de carinho, cheio de amor mesmo, a gente estando separado. Um grande beijo no coração de cada um e até a próxima videoaula. Um grande beijo no coração de cada um e até a próxima videoaula.